Outras Andanças Pois dessa vida na verdade só se levam As amizades e os amores do infinito O que em Caxias no rincão da lealdade No Juventude, Juvenile e Guarani Na Bebenha, na Rec e o Clube União E na Criúva do Adelar não esqueci Baile animado eu toquei lá na Vila Seca Fazenda Sousa, Gauchada acompanhou Dançando firme no embalo do compasso Redou meu braço, bugiu velho, despencou Ainda de Caxias, ao CTG Faixão Cortes E ao CTG Asistância, Pedro Grau, Sobrinho de Cacequi E Rancho Crioulo de Osório, a minha homenagem Em Porto Alegre e lá no Clube do Comércio Nos jockey clubes de São Paulo e Vacari Toquei em São Marcos, lindo clube americano Em todos eles só parei quando era dia Em São Joaquim, terra do divo, clube a estreia Em Nova Prata, toquei no Grêmio Pratense No chão lagiano, lá no clube caceitiro Em Alegrete, no Cassino Alegretense Uma saudação à gauchada dos CTGs Crioulos do Caveirá e querência do General Abreu Da linda Rosário do Sul Em São Lourenço, no Cepete e Araju Do Esquire Vino e Prenda Minha de Bagé Em Nova Palma, porteira da tradição Na Fena Rosa, gauchada, bateu pé Arroio Grande, no Tropeiros da Querência Em Maquiné, devotos da tradição Arroio do Tigre, CTG Estrela do Papo Em Guarapava, no Grande Fogo de Chão Um quebra-costela aos CTGs missioneiros Especialmente aos legalistas de Santo Ângelo E Santinela das Missões de Manuel Viana São Luís Gonzaga, no baile da Mariquinha Em Soledade, toquei no Marciano Brum Manuel Teixeira, na querência tapejada Destes fandangos, não esqueço de nenhum Em Campos Novos, eu toquei noites inteiras Araranguá, Galpão Distância, voltarei Em Santa Cruz, Beto Gonçalves, Laço Velho De todos eles, só saudade guardarei Não me esqueço da endiada do CTG Cochilha da Serra, de São João da Urtiga Pai e Filho, de Sanão Duva, Barracão Ibiaçá e São José do Ouro Nestas andanças eu levei sempre comigo Dentro da alma o mais puro sentimento Buscando alegre a cumprir a minha sina Fazer amigos e viver grandes momentos Nesses lugares onde eu cumpri contratos Só dos bons tratos é que eu me lembro agora Por isso peço ao Deus patrão desta querência Que abençoe aos meus amigos nesta hora Meu abraço ao CTG Júlio de Castilhos E ao CTG Independentes da Querência de Itajaí Santa Catarina A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL